A Sophie voltou pra casa com suas compras! Ah, vou começar a tirar! Corre, corre, pessoal! Cadê? Pro outro lado! Eu não! Te peguei! A Mia tá no banheiro! Ah, vou pegar o papel higiênico! Não! Ah? Finalmente! Ah, terminei! Ah, socorro! Me ajuda! A Tina está brincando com seu Puppet! Puppet! Piu! Poo! Puppet! Ai, que chato! Eu tive uma ideia! Ela está colocando todos os ursinhos no chão! Ai, por que você tá fazendo isso? Tô pronta! Vamos pular! Ah, que divertido! É hora da aula de matemática! Ah, sim! Eu mostro pra vocês! Só deixa eu pegar os dias! Não, 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 não! Ah, não! Me deixa em paz! Por favor! Ah, me deixa em paz! Oh! Ui! Ai, isso dói! Ai, não! O Gis se partiu em dois pedaços! Ah! Fazer o quê? Ah, eu odeio esse trabalho! Minhas pernas! As meninas agora vão jogar badminton! Oh! Ai! Ah! Oh, não! Ah! Ah, uau! Eu tô voando! Cadê? Uhul! Oh, não! Eita! Ai, caiu bem no cocô do cachorro! Não olha pra mim! Eca! Que nojo! Ai, era a última! É sua culpa! Vem cá! O Arnold foi comprar alguma coisa! Como posso ajudar? Eu quero aquele ali! Ok! Um dólar! Ah, tá bom! Só um pouquinho! Ah! Aqui está! Ah! Não! Não, não, não! Não! Pera! Não me leva! Me solta! Não posso aceitar! Por que não? Ah, tá bom! Ufa! Me livrei! Eu vou pagar no cartão! Aqui, o seu Doritos! Valeu, cara! O Chris está doidinho para comer uma banana! É isso aí! Demais! Ah! Ai, caiu no chão! Regra dos cinco segundos! As bactérias vão atacar a banana! Ah! Sai daqui! Não toque em mim! Cadê? Quase! Ah! Oh! Peguei! Eba! Menos de cinco segundos! Ainda posso comer! Hum! Que delícia! A Hayley está fazendo salada! Ui! Bom! É! Vamos comer! Ah! Ah! Um pirulito? Olá! Oba! Não, não! Mas... Me leva! Você sabe que você me quer! Ok! Hum! Hum! Que delícia! Hora do encontro romântico! Bom apetite! Sinta esse cheirinho Que fedor O que eu faço? Ah, eu tenho um chiclete Ei, você Eu vou te deter Agora um pouco de spray Meu trabalho terminou O mau cheiro se foi Ah, bem melhor Verdade, meu amorzinho As meninas estão comendo batata chips Tem alguma coisa pra beber? Ah, eu vou pegar Pronto, tá aqui, ó Ai, não Bora pra guerra Ai, 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 ai O que foi? Ai, não Ela derramou as bebidas por todo lado Droga O Chris acabou de malhar Ah, eu erendi pra casa Ah Ufa Te peguei Uba Hum, já sei Vou te carregar desse jeito Filme com pipoca Ai, que jeito maravilhoso de passar a tarde Já a pipoca não concorda muito com isso Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Cuidado, amiguinho Tem uma coisa doce e refrescante chegando Legal, a pipoca não vai se importar com um pouquinho de companhia da barriga da Hayley Ah, tá rolando uma boa química entre eles Só que essa química não tá fazendo nada bem pra Hayley Ai, vou ter que fazer descer com um pouco mais de refri Essas coisas não fazem bem pro estômago Ai, que sensação estranha Ah, o bife Está com uma cara ótima Não, 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 não E já era Mas essa briga está longe do fim Tem bife preso nos dentes da beca E tá prontinho pra se vingar Ai, que chato É, vou ter que usar um palito Ei, tchau Para de me cutucar com esse negócio Ah, mas que pedaço de carne mais teimoso? Por que você não tenta dar um banho nele? Eita! Ah, não saiu Ainda bem que eu trouxe o fio dental Isso vai dar conta Pera, o que que é isso? Não, não! Ai, prontinho Bem, pelo menos agora meus dentes vão ficar em paz É complicado comprar só o que está na lista Quando o mercado tem tantas opções assim Tem vezes que parece que os legumes e verduras estão competindo com as frutas pra ver quem é levado primeiro Ei, me leva! Eu, eu, aqui, ó! Alô! Eba! É assim que fazer compras seria se comida fosse gente Ei! Bertinho, você não tá sozinho nessa não, viu? Hã? Você tem que aproveitar seu tempo por aqui Quê? Bora dançar! Dançar? Dançar como se não houvesse amanhã É, pelo jeito vai ter que ser É bom ter com quem conversar enquanto não te escolhem Não é, pessoal? Que dia gostoso no parque Mas tome cuidado Nunca se sabe quando você pode se meter numa situação grudenta Ai, o que é isso? É sério que é um chiclete? Ei! Eu não vou sair daqui! Não! Ah! Ai, finalmente! Ah, não! Eu quero estragar o cabelo dela Eca! Eu nunca mais vou sentar nesses bancos Uh, olha só quem tá chegando Ai, caramba! O cabelo dessa garota também tá chamando pelo senhor chicletão Vem! 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 Espera! Ai! Não! Eu que não queria estar no lugar dele As salsichas já estão quase prontas Mas é só a Mia tentar colocar todas no prato Que de algum jeito elas se recusam a sair da panela Ai, vem cá! Você não vai pra lugar nenhum Ah, eu acho que você errou Olha só pra ela voando E foi parar no chão Quero ver me pegar agora Quer ver, é? Tenta aí! Vem cá! Ai, que escorregadio! Essa salsicha tá desviando tudo que eu faço Ah, mas eu tenho uma arma secreta Oscar! Vem cá, garotão! Pode pegar! Não! Dessa vez não tem como escapar Ah, Mia! Ainda sobrou uma pra você Tá bom, empatamos Espero que não tenham esquecido Crianças, hoje é dia de prova Tom, ninguém tá vendo Um pouquinho de açúcar antes da prova Ah, vai te ajudar bastante Mais cosquinha O que é isso? Preste atenção, por favor Por que que fazem a embalagem ser tão barulhenta? Fica quieto, a professora vai perceber Tom? Deve ser coisa da minha cabeça Tá, com cuidado Trazer essa bala que faz tanto barulho Não foi a melhor das ideias Não tem como abrir sem que a professora escute Ah, comendo bala na minha aula Ah, me dá isso aqui Você merece ficar na detenção Um bom livro faz a gente querer comer um docinho E nada melhor do que uma óleo crocante Ah, eu esperei por isso o dia todo Vou começar com esse recheio maravilhoso Ah, mas você vai separar o casal? O que aconteceu? Não sei Pam, 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 bolachas dançandinho Mas tudo que é bom chega ao fim Não, meu amor Ah, o que vai acontecer agora? Não, não, o leite não Aguenta firme Socorro! Ai, que fim trágico pra bolacha É, mas valeu a pena Ah, outra parte É isso aí Lá vai Eita Ela veio te pegar também Puxa, alguém esperava que fosse ficar tão trágico assim? Boa tarde A sobremesa para a dama E o bife para o senhor Nossa, a cara tá muito boa Aquilo ali é alho? Tem certeza que quer comer alho no meio do encontro, Cris? Ai, o meu bolo tá com gosto de... O que que é isso? O seu alho veio acabar com o clima de romance Você gostaria de um pouco de acência de alho? Eco, que cheiro ruim Ai, o cheiro cortou o clima dos dois rapidinho Cheirinho de alho por aqui e por aqui Eco, Cris Tá bom, isso aqui deve funcionar Oi, foi aqui que chamaram A garota limão? Ah, a limão não! Nada de alho comigo ou por perto Ai, a fatia de limão salvou o encontro desses dois Ah, macarrão Eles são tipo um cabelão cacheado numa caixinha E parece que a física não funciona do mesmo jeito com eles Que estranho A garota do macarrão não vai desistir E tá pronta pra usar a força Só que não dá pra competir contra a Sophie com fome Ela tá pronta pra comer tudo de uma vez só Opa! Ah, aí sim Deu trabalho, mas valeu cada segundo Pizza! Vai lá, coloca no forno, Brandon Hum, vai ficar uma delícia Caramba, não vejo a hora Bom, agora a gente tem que matar o tempo Enquanto isso, a pizza tá lá Aproveitando a temperatura perfeita Olha, o sol tá quente Ah, mas tá perfeito pra um banho de sol Caramba, tá muito quente Tá quente demais! Brandon, a pizza começou a queimar Ah, e tá pirando lá dentro Ah, socorro! Ah, alguém! Alô! Ah, me tira daqui! Que cheiro é esse? Ah, ah, a pizza! Ai, não! Acho que você demorou demais A pizza virou um pedaço de carvão Ah, que saco! Não vai dar pra comer Ele corre, ele pula E ele enterra É, tá mandando bem E essa água gelada vai descer maravilhosamente bem Será mesmo? Qual é? Quer experimentar um pouquinho? Ai, que gelado! Toma, é ação! Ei, não acha que já passou da hora de você dar uma relaxada? Nossa, mas o que tá acontecendo? Ah, então os seus dentes também são sensíveis Nossa, o Zeke deve estar sofrendo pra caramba A Olivia está tomando seu café matinal quando... Ai, como isso aconteceu? Toma essa! E essa! E mais essa! Quê? Ah, escovar os dentes vai resolver Eu vou acabar com você! Vem com tudo, vem escova! Ai, ai, não! Ai, agora sim, tá bem melhor E a cartada final Mais uma coisinha aqui Hum, isso aqui tem que ficar perfeito Olha só que dentes brilhantes Um pouco de batom vermelho pra finalizar Ai, vermelho não é demais? Ai, fica bom em qualquer coisa Esfregar o dedo já deve resolver Ai, com licença, você é grossa, hein? E o batom vermelho foi derrotado A Beca tá dando um jeito no cabelo E ela vai ter uma ajudinha Ah, o vento tá forte demais! Vou ser catudinho! Tá bom Ai, agora eu vou pentear É, aqui vai dar mais trabalho Bora lá, grandão! E um E dois Caramba, isso aqui vale por um dia de academia Nossa, como você está linda, Beca! Pra terminar, um spray pra fixar Isso aí, bota espumação no lugar todo Quanto mais melhor! É, é assim mesmo? Parece um pouco exagerado Prontinho! Ai, não! Que desastre! Melhor não usar spray na próxima vez A Hailey está dando o último retoque na maquiagem Ai, não! Olha só pra aquela espinha enorme! Tá, eu vou me livrar de você! Ei! Ah, quem que tá me incomodando? Ai! Mas eu não quero ir embora! Ai, bem melhor! Será? E aí, manos? Oizinho! A Sophie tá muito animada pro encontro! E ele até trouxe flores! Ah, isso pede um abraço bem apertado! Ai, não! Toda maquiagem ama roupas brancas! Ah! Ai, me desculpa! Deixa eu tentar alguma coisa aqui! Ai, eba! Epa! Eu amo me esfregar nas roupas brancas! Para de tentar me tirar daqui! A maquiagem é insistente, mas a Sophie é muito mais! Ei, ei! Tá bom! Vamos logo jantar, vai! Ah, tá bom! É, tá com cara que alguém precisa tirar a sobrancelha! Vamos lá! Ai! Ah, garota! Deixa eu te ajudar! Nada mal, hein? Tá, agora só mais umzinho! Ai, perfeito! O Chris viu que o nariz está parecendo um matagal de tanto pelo! Ah, a pinça! Vai dar conta! Tem certeza? Odeio meu trabalho! Eca! Mas ainda não acabou! Esse aí é dos grandes! Segura! Ai, eu vou vimitar! Mandou bem! Valeu! A Sophie está se arrumando para sair! Só que ela se esqueceu do batom! Ai, não! Quebrou! O que aconteceu com o meu corpo? Ah, deixa eu dar um jeitinho nisso aqui! Oi, aqui é minha perna! É do outro lado, menina! Ai, não! Ah, já sei! Com a fita vai dar certo! Bora lá! Bem melhor! Pera! Tá! Agora dá pra usar! Ah! Ah! Minhas costas! Minhas costas! Ai, que linda, Sophie! O vermelho combina muito com você! Acho que alguém merece um retoque no esmalte! As unhas vermelhas estão animadas para saber o que vai acontecer! A primeira já está mudando de cara! Tadá! Você está se sentindo meio nua? Ah, eu vou tirar todo esse vermelho! Ai, caramba! O que está acontecendo? Eu não estou vendo nada! Perfeito! Ai, não! Olha pra mim! Eu estou me sentindo nua! Amarelo para combinar com o roupão! Ah, tá bom! Ah, vamos lá, unhas! Vocês não queriam ficar sem nada, né? Ah, sai daqui, pincelzão! Eba! Eu amo amarelo! Tá bom! Ah, ficou legal! Agora eu vou colocar na luz o V! Hora da balada! Mostra aí se você sabe dançar! Quem diria que as unhas gostam tanto de trocar de esmaltes? Ai, tá! Estou quase terminando a maquiagem! Para terminar, o delineador! Hum, essa fórmula é complicada! Bem devagar no começo! Ah, está indo muito bem! Este ângulo aqui deveria estar em 87 graus! Isso mesmo! Caramba, deu certo! Ufa! Um já foi! É, mas falta o outro! Tá bom! E como que eu faço do outro lado? Ai, eu estou tão cansado! Ah, de novo! Talvez a regra seja fazer só um dos olhos direitinho! Oi! Ah, oi, Olivia! A gente não se vê faz tempo, né? Boa sorte se livrando dessa coisinha brilhante! Bora dançar! Tá segurando vela, hein? Eu vou ficar aqui na sua cara pra sempre! Ah, pra onde você foi? Ah, eba! Pode entrar! Nossa, quantos anos se passaram! O que é isso no seu rosto? O quê? Ah, os bons tempos! Ah! 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 Ele tem uma pele ótima! Mas nenhuma maquiagem está completa sem a base! Não dobra! Deixe tudo bem lisinho! Pincelando com calma! Ai, tá ficando lindo! Tá, agora chegou a hora de passar a sombra! A minha parte terminei! Eu assumo daqui! Muito obrigada! Ah! Ah, vou colocar esse rosa-chope! Um pouquinho aqui e ali! Misturando as cores com calma! Ai, não! Que bagunça, meninos! Ai, a maquiagem da Reny tá destruída! Vamos embora! O que que alguém descubra? Ai, como isso aconteceu? Ai, que dia cansativo! Ai, ainda preciso tirar toda a maquiagem do meu rosto! Ao seu dispor, moço! Vou te limpar direitinho! Acho que não saiu tudo! Tá bom! Mais uma vez! Isso! Vou limpar tudinho! Ah! Eu não tô sentindo o meu rosto! Opa! Mandei mal! Deixa eu ver o que que dá pra fazer! Não se mexe! Ai, eu tô com medo do que vai sair daí! É, tá muito bom! É, não dá pra dizer que tá pior do que antes! Na próxima vez eu tomo mais cuidado, tá bom? E aí, Kaboomers! O que acharam do nosso vídeo? Ele te deu alguma ideia nova? Conte pra gente aqui nos comentários! Ah, e não esqueçam de curtir e de se inscrever no Kaboom pra ver mais vídeos incríveis como esse! Enquanto isso, veja a nossa seleção de erros de gravação! Eles são muito, mas muito engraçados! Fiquem ligados e até a próxima! E aí, 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 e aí